Precisando de um grande jogo, quem sabe pra impressionar, na unha, no peito do Coutinho, deu uma toca! Adiantou demais o Herrera, fica com ela. Dominou, girou com o espaço pra pensar, pode até bater, prefiro, e o toque fica da sua vaga na Copa do Mundo. Que trivelinha, na medida, Coutinho, será que tem condição? O brasileiro o ano inteiro dá jogo com o Premier, acesse e assine, Premier, ponto, Globo. Que garantia de gol. Coutinho pro Bruno Guimarães, recebe de volta, Coutinho, dá pra alisar por dentro, Coutinho dominou! O escapuliu! Por enquanto não, pode ser que sim, mas não sei se você conseguiu reparar daí, e aparentemente... Fabinho dá pro Coutinho, vai pra cima dele, Coutinho, olha a ultrapassagem do Teles, Coutinho preferiu bater. O Guimarães, linda jogada, dá aula, traz pra Canhota, domina, tentava a meia lua, pega na marca. Boa, Couto! Sete minutos, os dois estipulados pelo árbitro. Com a perna direita, Coutinho bateu, Moreno. Dono, seguro, absoluto, grande passe pra gol, pra abrir o placar.